MÚSICA 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 Românticos são poucos Românticos são loucos Desvairados Que querem ser o outro Que pensam que o outro é o paraíso Românticos são lindos Românticos são lindos e pirados Que choram com baladas Que amam Sem vergonha E sem juízo São Tipos Populares Que vivem Pelos bares E mesmo Certos vão Pedir perdão MÚSICA Que passam a noite Inclaro Conhecem o gosto raro Jamás Sem medo De outra desilusão Romântico é uma espécie em extinção MÚSICA Que é uma espécie em extinção MÚSICA MÚSICA MÚSICA